Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui no Instituto Vida Bezerra de Menezes. Essa é a nossa segunda casa, depois da Comunhão Espírita de Brasília, onde a gente tem tantos amigos queridos. Muito obrigado, Jaime, pelo seu trabalho, por ter se dedicado tanto, ter promovido aqui a criação do Instituto Vida, a Renata, o Igor, o Éder, a Thelma, a Sandrinha e tantos outros amigos aqui, que a gente fica muito feliz de poder sempre reencontrar esses corações amigos. Hoje à noite nós vamos falar sobre depressão e obsessão espiritual. É um assunto à luz do Espiritismo e eu vou colocar aqui uma poesia antes. é de um espírito carioca, Casimiro Cunha. Eu não sei se vocês sabem, mas Casimiro Cunha, ele vai perder a visão de um dos olhos com 14 anos de idade, ao 16 ele vai ficar completamente cego, mas como ele conhece as claridades da doutrina espírita, ele vai nos deixar um grande legado de amor, de alegria, de trabalho, de poesias. E mais tarde, do mundo espiritual, ele retorna trazendo pelas mãos de Francisco Cândido Xavier muitas poesias belíssimas para nós. E esta poesia que está no livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira, a primeira obra publicada por Chico Xavier, ele vai nos falar do Espiritismo e vai nos mostrar alguém que havia sido cego na Terra comparando ao Espiritismo como uma luz, como uma claridade, como flores, como frutos, como árvores, tantas coisas lindas que nós vemos no planeta, como também as crianças, está aqui o nosso querido Miguel, aqui participando junto com a mãezinha Francisca. e a gente não se dá conta, não é? Então, vamos acompanhar com Casimiro Cunha, a poesia e Espiritismo. Deixa eu colocar uma musicazinha de fundo, que acho que vai ficar bom também. A música é Keno, Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita, do bem que aniquilou o mal, o chamamento sublime, da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é Jesus. Então, fica o convite de Casimiro Cunha, poesia Espiritismo, a música Keno em D. Maior, de Paxiopel. Bom, então agora a gente vai poder propriamente entrar no tema. A música é tão bonita que não darei vontade de parar, de escutar, não é? Vamos deixar ela baixinho aqui por enquanto, daqui a pouco ela para. Bom, meus amigos, para a gente falar sobre depressão, a gente precisaria de um seminário de dez horas de duração, pelo menos. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre depressão, e se a Renata quiser, a gente volta para falar das outras abordagens, são várias palestras, seriam dez palestras só sobre esse assunto, está certo? A primeira, a gente fala sobre depressão bipolar, causas e seus tratamentos, não é? e espiritualidade. A segunda palestra é a de hoje, hoje a gente vai falar sobre a obsessão espiritual, sobre a influência negativa dos espíritos atrasados, e como tratar isso, que é o mais importante, não é? uma outra palestra é sobre depressão e dificuldades financeiras, quando a gente vai estudar sobre materialismo, sobre desapego, desapego, e aprender qual é a verdadeira riqueza. depois a gente tem uma palestra, que virou até um seminário de oito horas também de duração, chamado autoconhecimento e iluminação interior, para a gente investigar, não é? quais os outros motivos que nos levam a estar tristinhos, a estar desmotivados, quando a gente descobre quais os talentos que o Pai nos confiou, qual a nossa missão aqui na Terra, a nossa vida vai dar, vai ter um outro sentido e muito mais alegria de ver. Uma outra palestra é sobre depressão e mediunidade, porque Allan Kardec, no livro A Gênese, ele vai dizer que nessa época de transição planetária, aconteceria a vulgarização da mediunidade, ou seja, a mediunidade ficar cada vez mais comum, mais pessoas estariam, não é? desenvolvendo a mediunidade. E ele vai buscar aquela profecia de Joel, que está também em Atos dos Apóstolos, quando está dito, no final dos tempos, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Profetizar é dar comunicação mediúnica. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens, visões. Até vossos servos profetizarão. Mostrando, então, que a mediunidade ficar realmente cada vez mais comum em nosso planeta, quando chegasse essa época da mudança de mundo de expiação e provas para um planeta muito mais feliz, o mundo regenerador ou mundo de regeneração. Está certo? Aí tem outra palestra chamada Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa. Porque alguns casos de depressão, era o meu caso, tem também uma matriz de sentimento de culpa, às vezes, de outras vidas. Não só sentimento de culpa, de práticas, como podemos ter feito, de abortos, não é de ter influenciado ou obrigado alguém a praticar um aborto, etc., mas de vidas anteriores, como Allan Kardec, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, vai estudar as causas anteriores e atuais das aflições. Ele vai dizer, olha, todo efeito tem uma causa. Se a gente não descobre qual a causa daquele sofrimento nesta vida, ele deve estar em vidas passadas. E, de fato, muitos de nós nos equivocamos, porque nós não somos espíritos superiores ainda. Somos bem atrapalhadinhos, não é verdade? Então, a gente, muitas vezes, traz sentimentos de culpa de outras vidas. Era o meu caso. Eu não sabia dizer não. Não é? Tinha aquele sentimento de culpa, um problema de autoestima grave e, toda vez que me pediam para fazer uma coisa, Nazareno faz isso? Faz. E aquilo? Também. E aquilo outro? Por que não? E aí, o meu psicólogo diz, Neno, quando você chega no seu escritório e vê aquela pilha de pendências, o seu inconsciente registra que você vai perder o prazo, irresponsável, não é? Você não vai dar conta, você coloca fardos demasiadamente pesados nos seus ombros, porque você não soube dizer não. E o psicoterapeuta maior da humanidade vai nos dizer, desde há dois mil anos, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Mas, como a gente traz sentimentos de culpa, então, às vezes, a gente quer ser bonzinhos. Então, essas pessoas muito boazinhas, elas normalmente trazem sentimentos de culpa de outras vidas. E é importante o auto-perdão, porque se a gente não se perdoar, como é que a gente vai cumprir um mandamento maior? Que amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e amar o próximo do mesmo modo que a gente tem que se amar. Ora, se eu não me perdoo, eu não consigo desenvolver o auto-amor. Então, essa palestra deu origem a um outro seminário sobre auto-amor, felicidade e auto-perdão. Está certo? Eles têm, já todos eles, já têm gravados. Quem tiver interesse, tem eles em DVDs, tem CDs de MP3 também. E aqueles que estão acompanhando pela página no Facebook do Instituto Vida, podem procurar também no YouTube. Vai ter lá uma playlist com as melhores palestras sobre depressão e alegria de ver. Está certo? Aí tem outra chamada cura pelo amor e pela compaixão para a gente aprender tudo sobre caridade, tudo sobre compaixão, como a caridade cobra a multidão de pecados. Como é que a gente faz caridade? Quais são os benefícios, as alegrias, as recompensas que Jesus nos informa desde agora e no mundo espiritual sobre a caridade? Quando ele responde a Pedro, ele vai dizer, Simão, eu vos digo verdade que tudo aquilo que renunciardes na terra por amor de mim ou do meu evangelho. Recebereis em cêntuplo desde agora com perseguições e na vida eterna. Cem vezes mais. O melhor investimento é trabalhar para Jesus. Então, vejam que a gente aprende como ele nos ensina que porque muito amor seus pecados foram perdoados. Está certo? Depois, a gente tem uma palestra sobre doenças, saúde e tratamentos espirituais. Por que a gente adoece? E como é que são esses tratamentos espirituais que a gente vê em vários lugares? E tem uma palestra que eu gosto muito chama Jesus e a alegria de viver. Eu acho que a gente já fez aqui, mas faz bastante tempo a gente pode até refazer. E tem outra chamada Jesus, o maior psicólogo do mundo, quando então a gente mostra como Jesus, o seu evangelho, é uma verdadeira terapêutica espiritual, psicoterapia para todos nós, para os nossos corações. nos DVDs e nos CDs de MP3 também tem palestras sobre a reencarnação segundo a Bíblia Ciência e se a Bíblia condena ou não o Espiritismo. Está bom? Bom, você já conhece sobre depressão, a gente não vai ter muito tempo hoje para falar dela, a gente vai falar sobre dela e a obsessão, então tem que dividir o tempo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, não, mas a depressão não é tristeza, a primeira coisa. Ficar triste, pessoal, é saudável, todo mundo fica triste. É natural que a gente fique triste. Se você não ficar triste, é sinal que você tem algum problema, está certo? Agora, quando aquela tristeza é muito longa, muito profunda, a pessoa não consegue se libertar dela, aí a gente pode estar diante de um caso de depressão, está certo? Agora, também tem pessoas que têm depressão desde criança. Eu tenho depressão, o transtorno depolar, desde pequenino, aliás, continuo pequenino, não é? Continuo pequenino. E eu não preciso de motivo, nem para ficar triste, nem para ficar alegre. É uma coisa interessante, a gente tem aquelas oscilações no estado de humor, tem horas que a gente fica eufórico, fica muito cheio de energia, se sente um super-homem, muito corajoso, acha que consegue tudo, gasta demais, começa a falar demasiadamente, etc. Tem vários níveis de transtorno bipolar e tem outros momentos que a gente fica naquela tristeza incompreensível. E só sabe o que é depressão quem já passou por ela. Por mais que você explique para alguém o que é depressão, se ela nunca passou, ela não vai entender. A vida perde a alegria completamente. A gente não tem vontade de se levantar, de comer, de sair, de namorar, de estar com os amigos, não, a gente só quer ficar deitado no escuro e tentando dormir, porque muitas vezes o sono não vem. Então, a pessoa perde, tem uma angústia muito grande, aquela tristeza invade, é muito profunda, a gente não encontra um motivo, normalmente, para aquela tristeza. depressão constitucional ou orgânica. A pessoa já traz isso muitas vezes como um compromisso do espírito imortal e ali é ajudada também com os fatores genéticos que a gente vai ver aqui. Agora, é importante a gente não confundir a depressão com outras doenças. Por exemplo, uma coisa é depressão, outra coisa é transtorno afetivo bipolar, o TAB. Porque a medicação é completamente diferente. Se você der um antidepressivo para quem é bipolar, a gente vai ficar eufórico, vai disparar um episódio de mania, de euforia. Então, para a gente tem que ser um estabilizador de humor, uma medicação muito eficiente, ótima, maravilhosa, nós temos remédios excelentes hoje na atualidade e, ao contrário, então, tem que saber primeiro se é depressão ou transtorno bipolar. Os médicos estão descobrindo que a maioria das pessoas na verdade diagnosticadas como depressivas são, em verdade, bipolares. Apenas elas não têm euforia, mas têm aquela ansiedade, têm aquele estresse característico, que é, na verdade, um transtorno bipolar. Agora, se a pessoa está com anemia profunda, se ela está com muita carência de ferro, ela pode ficar com aquela moleza, com aquela fraqueza e a gente acha que depressão não é. Ela está com falta de ferro, está com anemia profunda, está certo? Questões hormonais também. Então, o médico, antes de passar o antidepressivo, ele tem que pedir uma série de exames. Será que a pessoa não está com problemas de hipotiroidismo? está com o T3, o T4 desregulado, o TSH, tudo isso também interfere no nosso psiquismo, está bom? A falta da vitamina B12, ela está muito ligada a processos psíquicos, também é importante verificar como é que está a B12. Verminose, então, você está com um quadro de verminose muito grave, você vai ficar abatido, vai ficar fraco, vai achar que está com depressão, você não está, você está com verminose. tratamento dos médicos, se a pessoa está fazendo por uma quimioterapia, uma radioterapia, que abale um pouquinho a nossa saúde, a gente sabe que ela vai ficar tristinha, ela não está com depressão, ela está sentindo os efeitos da quimioterapia. Alguns defendem que podem ser também alergias alimentares, e dizem que, por exemplo, o glúten, que é um alimento novo, que a gente está usando só de 5 mil anos para cá, com a agricultura, antes não tinha isso, a gente está, pode ser, então a ANDA tem controvérsia sobre esse assunto, está certo? Síndrome de administilência de drogas, se você parou de usar a cocaína, parou de usar o crack, você vai ficar naturalmente deprimido, mas nesse período o psiquiatra normalmente passa um remedinho para dar um apoio, mas é natural, quando a gente larga as drogas, que a gente fique deprimido um pouquinho. Questões climáticas, não é? Eu tenho irmã que mora na Califórnia, e outra na Dinamarca, eu não sei se vocês sabem, mas nós, os cearenses, nós temos um plano de dominar o mundo, não é? Então, onde você for tem cearense, é uma praga, não é? E aí, a minha irmã, que mora lá na Dinamarca, lá naquele país, meus amigos, muita gente sofre depressão nos períodos de inverno que são muito prolongados, eles têm que fazer tratamento até com fototerapia, com terapia de luz, muito forte, para substituir o nosso irmão Sol, que a gente tem aqui em abundância no Brasil, e muitas vezes também não valoriza, não é? Então, vejam que também está afeita a questões climáticas, consequências de abortos, então, não é? Tem aquela síndrome pós-aborto, que vocês aqui do Instituto Vida conhecem muito bem, além de o aborto aumentar a chance de transtornos psiquiátricos graves, como a esquizofrenia, como a dependência química, aumenta muito mais os casos de suicídio, de alcoolismo, não é? de vários outros problemas de saúde, psicológicos e psiquiátricos, é também uma das principais causas de depressão, está certo? Então, não vale a pena fazer o aborto, mas se a gente fez, vamos reparar os nossos erros, não é? Gestando uma criança, adotando, ajudando o lazinho de crianças, ajudando o Instituto Vida, que ajuda gestantes carentes, e também ajuda as pessoas que estão pensando em cometer aborto, a abandonar essa ideia que não vale a pena, está certo? mediunidade, nós vimos aí que há mais sensibilidade mediúnica e talvez por isso hoje nós somos no planeta mais de 400 milhões de depressivos, 7% da população, imagina, então, parece que nós estamos mais sensíveis à influência dos espíritos, como naquela profecia de Joel, então, nas influências espirituais, que é o que a gente vai citar hoje, a gente vai já entrar nesse assunto daqui a pouquinho, tá? Ela pode ter motivos, então é reativa quando a gente ficar desempregado, separação amorosa, a depressão pré-parto, pós-parto, não é? Porque os hormônios das mulheres oscilam muito nesse período, e vocês veem que as mulheres todos os meses, elas passam por um episódio que nós, o marido, não tem nada a ver com aquilo, mas a gente é que acaba pagando o pato, não é? uma tal de TPM, não é? Elas ficam diferentes, não é? Até o gato sabe quando a patroa está naqueles dias, não é? ele nem chega perto. E aí, uma amiga me diz, você sabe que é TPM? Não, não é tensão pré-menstrual, não, não, é tenha pena de mim, porque elas sofrem nesses dias, a gente jura que ela está obsediada, não é? Mas não é, são os hormônios, vejam que os hormônios são importantes, não é? Então, é muito comum antes do parto, após o parto, quando a gente descobre uma doença grave, não é? o desemprego, e etc. Mas tem a depressão não reativa, aquela que a pessoa não precisa de motivo, como é o meu caso, eu não preciso de motivo para ficar nem, não é, deprimido, nem animado, tá certo? E ela vai ter várias consequências, por exemplo, o alcoolismo, quantas vezes a pessoa vai para o álcool ou para as drogas para fugir de uma depressão, de um transtorno bipolar, não é? Então, tem que investigar o que está por trás da droga e não, a droga, propriamente a droga é só uma anestésica, uma fuga, tem que ver se não é um transtorno de ansiedade generalizada, se não é um transtorno obsessivo compulsivo, se não é um conflito familiar, um conflito da sexualidade, uma depressão, é muito comum que as pessoas busquem as drogas, a cocaína, o crack e o próprio álcool, que o álcool é uma droga depressora, né? Ele deixa a gente alegre no início, mas depois ele deprime, então a gente tem esse cuidado, tá certo? Não vai provocar enxaquecas em algumas pessoas, alergias que não tem explicação, o suicídio, não é? A depressão, junto com o materialismo, que a gente não acredita em Deus, eu não acreditei em Deus durante 12 anos e agradeço, a amiga depressão e a uma quebra financeira que a minha família passou, porque só assim curou o meu gigantesco orgulho, a cegueira espiritual que eu tinha e eu não acreditava sequer em Deus, então, né? Quantas vezes eu pensei em cometer o suicídio, inclusive criança, desde criança, eu pensava em me matar e só não cometi o suicídio passando pela depressão e pela crise financeira porque conheci as obras publicadas por Allan Kardec. Eu devo a minha vida ao Espiritismo. Tudo que eu fizer é muito pouco para ajudar, porque a gente sabe, os Espíritos falam que o suicídio não vale a pena, que só agrava os nossos sofrimentos no mundo espiritual, a nossa família fica arrasada, a gente atrapalha o nosso progresso. Claro que as consequências são muito diversas, diz o Livro dos Espíritos, são muito diferentes, nenhuma desencarnação é igual a outra, mas que não vale a pena. É sempre causa de desapontamento, então, abandona essa ideia, aguente um pouquinho mais, faça como Chico Xavier. Chico teve um período muito difícil da sua vida e ele pediu a Emmanuel que perguntasse a Nossa Senhora o que ele devia fazer. E aí, veio um recado de Maria de Nazaré e ele disse, Emmanuel transmitindo, dizendo, Chico, a senhora disse a você que tudo passa e isso também vai passar. E ele ficou tão feliz que recebeu aquele recado de Nossa Senhora que ele escreveu um cartaz, colocou na parede do quarto, assim, toda vez que ele acordava de manhã que lembrava dos problemas, ele viu o cartaz, tudo passa e isso também vai passar. E ele prosseguia e foram passando os problemas. Daqui a pouco ele estava tão feliz, radiante, que tudo passa e tal, Emmanuel chegou, Chico, essa alegria toda também passa. Vamos trabalhar, então tudo passa, meus amigos. Quando eu olho para trás, quando eu vejo aquela quebra financeira que a gente passou, aquele desespero, aquele sofrimento de muitos anos, é como se tivesse sido um sonho, parece que nem aconteceu comigo, é como se tivesse sido um pesadelo. Tudo realmente passa e a Deus jamais nos dá fardos que a gente não possa suportar. E com Jesus, o jugo é suave e o fardo é leve. E a doutrina espírita vai nos falar do evangelho de Jesus com toda a beleza, não é? E ela também pode provocar a diminuição da imunidade. Então, quantas pessoas maravilhosas adoeceram por conta da depressão e ficaram mais frágeis do sistema imunológico e tiveram, por exemplo, a tuberculose. Então, como não tínhamos no passado o antibiótico, não é? A penicilina é recente. Quantos poetas, pintores, músicos, compostores desencarnaram por causa da tuberculose? Mas não era a tuberculose só, não. Era a tuberculose mais a depressão. E mesmo a gente passando pela depressão, trazendo nessa vida essa prova, o este e a expiação, a gente pode fazer grandes obras. Por exemplo, Sócrates e Platão, Aristóteles, não é? que foi discípulo de Platão, vai dizer que eles costumeiramente recolhiam-se em profunda melancolia. Era a palavra antiga para a depressão. William Shakespeare, o maior dramaturgo de toda a história que compôs Romeu e Julieta, entre tantas outras obras, os seus biógrafos vão dizer que, pelas suas personagens, muito provavelmente Shakespeare também era depressivo. Abraham Lincoln, um dos mais extraordinários presidentes dos Estados Unidos da América, um típico depressivo bipolar. que oscilava muito, não é? Também. Santos Dumont, o pai da aviação, que acaba cometendo suicídio, não é? Atrasando a sua evolução. Leão Tolstói, o gênio russo da literatura com que ele de 190, também depressivo. Virginia Woolf, Adelaide Garampo, até Carl Gustav Jung, sofreu depressão e Beethoven, meus amigos, o grande compositor, ele vai ficando surdo com o passar do tempo e ele não escutava mais sequer as badaladas dos sinos da igreja. Imagine alguém que vive da música, sonha com música, respira música, não poder mais escutá-la. Mas, mesmo surdo e mesmo depressivo, Beethoven vai compor a nona sinfonia, Ode à Alegria, a composição mais extraordinária que o mundo já conheceu. Tributo à Alegria é a nona sinfonia, não é? E Francisco de Assis, até Francisco, o Sol de Assis, também teve depressão. Depois que ele foi preso na Perúngia, a cidade vizinha Assis, que guerreou com a sua cidade e eles perderam a batalha, ele ficou preso cerca de um ano. Como sua família era muito rica, pagou um resgate e conseguiu trazê-lo de volta a Assis. Mas, depois que ele voltou, ele passou um ano acamado, doente. Todos os seus biócrifos dizem isso, eles não sabem explicar muito bem, porque nós estamos no século XII, ele é de 1182. E aí, mais de Valdo Pereira Franco, vai dizer que Francisco passou um ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase um ano que Francisco percebeu o brilho das estrelas, escutou a voz do Cristo e percebeu que a sua missão não era estar somente com os amigos nas festas, nas baladas, mas que ele era um emissário do Evangelho. E vai ver o Evangelho do Cristo como ninguém jamais houvera vivido antes. Ele, depois que descobre a sua missão, a sua vocação, nunca mais ele vai ter depressão, apesar de passar muita fome, muito frio, não ter recursos, muita incompreensão dos homens, mas ele estava sempre cantando, era o trovador do Evangelho, era realmente o poeta da natureza. Então, se a gente descobrir o que a depressão está tentando nos ensinar, nós daremos um grande salto na nossa evolução espiritual, porque diz a doutrina espírita que Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então, vamos ter tranquilidade, tá certo? E a gente vai perceber, não digo mais se vocês têm depressão não, tá certo? Vamos ser mais otimistas, porque eu descobri que esses poetas, pintores, eram tudo depressivos no passado, só que não tinha a palavra depressão, a palavra depressão é uma palavra recente, eles eram chamados de românticos, aí eu disse, ah, é? Então, eu não digo, mas estou com depressão, eu digo que fico romântico por alguns dias, mas tudo passa, isso também vai passar e logo ela passa, e é verdade, ela passa mesmo, tá certo? Então, vamos ter confiança, fé em Deus e vamos olhar com otimismo. Então, dizer que está, entre em reflexão, como diz de Valdo, e ela é boa, porque a gente vive nessa correria do dia a dia, a gente é tão materialista, tão consumista, tão ocupado, porque Jesus nos diz que no final dos tempos, muitos estarão distraídos, distraídos com as coisas do mundo, e aí a amiga depressão faz a gente parar e abrir os nossos olhos para a espiritualidade, nos convidando à transformação, não é verdade? Então, a gente vai ter causas orgânicas, psicológicas, as orgânicas tem lá os neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, entre outros, não é? pode ser falta de, pode ser fadiga também, depois de um episódio de mania, pode ser também causas psicológicas, conflitos, traumas, fobia social, culpas, olha a importância do auto-perdão, mágoas, apego, não é? abortos, falta de recursos, guerras, preconceito, isolamento, causas ambientais, o clima diverso, a fome, culturais, a ditadura da beleza, da riqueza, da magreza, a mídia também que ressalta só essas coisas e que isso não traz felicidade, traz conforto, mas não traz felicidade, tem pesquisas científicas mostrando isso, tem a programação reencarnatória, às vezes a nossa depressão é a nossa expiação, uma vez eu estava me queixando, que estava ficando romântico, e aí o Espírito Samuel Lucas diz, Nazareno, por que você está reclamando? Samuel, você não vê, não é esse negócio de depressão, não passa, melhora, mas não resolve, ele diz, meu filho, mas os cegos, eles não têm que conviver com a cegueira, tem, os paralíticos, não têm que realmente conviver com a falta da locomoção, é verdade, por que o depressivo se revolta, se acha no direito de se revoltar contra as leis de Deus? Então, meu filho, é a sua expiação, tem humildade, prossiga no bem, trabalhe, que com o trabalho, a gente cobra a multidão de pecados, não é? Com a caridade, então, pensamentos, emoções, sentimentos negativos, que são os fatores epigenéticos, ele diz que tem uma carga genética também na depressão, mas a gente sabe que tem esses fatores, que nós ativamos esses genes, de acordo com o nosso pensamento, não é? Causas espirituais, que a gente vai ver hoje, saudade de regiões espirituais mais felizes, e frustração por estar em um mundo de expiação e provas, não é? Se a gente for lá no capítulo 5º do Evangelho dos Espíritos Espiritistas, tem o item, a melancolia, e a gente vai mostrar que, às vezes, a gente está aqui na Terra, a gente está revoltado, não é? Não aceita estar no mundo de expiação e provas, sofrendo, e sente saudades do mundo espiritual, será que isso também não seria nosso orgulho? A frustração, porque a gente não aceita estar sofrendo? Então, é um convite também, a humildade, a resignação, a falta do autoconhecimento, da individuação, maior sensibilidade aos Espíritos, já vimos, e até a aposentadoria, aposentadoria, é uma das coisas que mais provoca depressão, vocês sabiam disso? A inatividade, é verdade, não é? E eu já trabalhei no INSS, é verdade, as pessoas aposentavam, ficavam com depressão, a pessoa acha que, quando aposentar, vai ser feliz, não, não se sente útil, não tem nada para fazer, e mente vazia, oficina do mal, não é verdade? E a gente ainda vira jaquetu, você sabe o que é jaquetu? Já que tu está aí aposentado, vai ali na farmácia, comprar os remédios, já que tu está aí à toa, vai ali pegar os netos na escola, a gente vira o mordão da família. Então, a aposentadoria é boa, mas é para a gente vir aqui para o Instituto de Vida, para trabalhar mais, ajudar as mãezinhas, ajudar as crianças, não é? A serem mais felizes, está certo? Quais são os tratamentos tradicionais? Bom, a gente tem os medicamentos, excelente hoje, os antidepressivos, não é? Os ansiolíticos, aqueles de tarja preta, eles não são para a ansiedade, para a depressão, eles são para a ansiedade, o médico deve usar só nos primeiros dias, primeiros 30 dias, 60 dias, só para a pessoa dormir bem, recuperar o sono, porque a falta do sono também nos faz adoecer, mas ele não é para ficar, aqueles remédios de tarja preta, eles provocam depressão, tá? Então, você vai tomar só o antidepressivo, que é a tarja vermelha, não provoca dependência, emagrece, olha que maravilha, ele emagrece, não é? E, tem poucos efeitos colaterais, hoje em dia, a gente sabe muito disso, apesar que aquele tarja preta, são muito fáceis de tirar também, tá? É muito diferente de uma cocaína, de outra droga assim. Tem os estabilizadores de humor, que eu falei para vocês, para quem tem o transtorno bipolar, não é? São muito eficientes, você toma de manhã, de noite, você já está melhor, é muito rápido o efeito dele, é diferente do antidepressivo. Atividade física é fundamental, para combater a depressão, o pessoal tem que fazer atividade física, esse corpo que a gente está usando, ele foi feito para atividade física, a gente vivia sempre correndo, caçando, fugindo, subindo as árvores, arando o solo, e agora a gente fica só no controle remoto da televisão, no teclado do computador, no celular, e a gente tem que fazer atividade física, tá certo? Então, faça atividade física também. Tem outras terapias mais recentes, como a eletroconvulsoterapia, que é eletrochoque, ela é a mais antiga, eletrochoque, nos casos de depressão profunda, é muito eficaz, tá? A gente acha que é coisa de tortura, coisa do passado, mas é não, é um tratamento eficaz, tem até livros da Associação Médico Espírita do Brasil, mostrando que, nos casos de depressão muito grave, a gente pode e deve utilizar, sim, um tratamento com eletrochoques, tá? Tem a estimulação intracraniana, que é mais recente, tem poucas pesquisas ainda, alimentação saudável, rica em triptofano, em ômega 3, essas coisas dizem que ajuda também, e evitar as drogas depressoras, como o álcool, como a maconha e outras também, tá certo? Ah, Nazareno, mas eu não vou tomar remédio não, esse negócio de remédio psiquiátrico é corpo doido, tem remédio desse que provoca dependência, não vou tomar não, e alguns remédios desse engordam, o cara vai ficar gordo, o cara não, rapaz, e eu sou espírito, eu não preciso disso não, vamos analisar? Vamos analisar. Bom, primeira coisa, se você está com uma doença e tem um tratamento, busque o tratamento, alguns só, só os ansiolíticos é que provocam dependência, os outros nenhum provoca, tá certo? Nem os estabilizadores de humor, nem os antidepressivos, e só alguns estabilizadores de humor é que provocam um pouquinho de retenção de líquido, a pessoa pode ficar um pouquinho mais fofinha, tá certo? E se você é espírita, então, quando você for para o dentista, ou quando você for fazer uma cirurgia, você diga, olha, eu não quero anestesia não, porque eu sou espírita, não preciso disso, não é? Tá certo? Será que isso não era orgulho nosso, não? O que é que Chico Xavier dizia? Pessoal que Chico tinha muito respeito pela medicina, teve época de ele tomar 14 comprimidos por dia, ele não gostava de hospital, mas sempre obedecia aos médicos, não é? O que é que Chico dizia para a gente? Chico dizia que Deus inspira os homens de ciência para que eles tragam alívio as nossas dores, não é? Trazendo anestesia, os antibióticos, as vacinas, tantos remédios, e lá no livro Chico Xavier em Goiânia, ele vai defender a utilização de remédios psiquiátricos também, tá? Até remédio psiquiátrico ele recomenda, até eu não trouxe aqui para vocês, mas no outro slide, mais novo eu tenho também, tá? Agora, o que é que a gente vai fazer? O remédio vai ajudar a combater os efeitos, e a gente deve combater os efeitos, porque se a gente não tratar a depressão, ela vai provocar uma série de consequências muito ruins, então a gente, enquanto a gente está combatendo a causa, porque a causa está no espírito imortal, e nem sempre a gente consegue tratar isso fácil, rápido, a gente deve aliviar os efeitos, então, o que é que a gente vai fazer? Vai usar o remédio para o quê? Para melhorar os relacionamentos, quanto a gente se separa por causa de uma depressão, então vamos preservar a família, a nossa alegria, trazer a alegria de viver de volta, retornar ao trabalho, o trabalho é terapia para nós, a gente reclama de trabalhar, mas trabalho é terapêutico, traz motivação e disposição para fazer atividade física, que é fundamental para combater a depressão, e para a gente começar a vir aqui ao Instituto Vida Bezerra de Menezes, para trabalhar no bem, para fazer caridade, para ajudar, ser voluntário, se alistar nas fileiras do Cristo, o Espírito Samuel Lucas uma vez perguntou, Nazarene, você sabe qual é o melhor passe que existe? Eu disse, não, qual é o melhor passe que tem? É o passe para o lado de cá, seja um trabalhador, seja um voluntário de Jesus, que é o melhor tratamento para a gente, não é? E a gente lembra, então, que com esse trabalho, com essa caridade, a gente resolve todo o nosso karma, todo o nosso problema, porque a caridade cobra um montão de pecados, e a medicação melhorou tanto o nosso humor, que vai melhorar a nossa sintonia espiritual, vai ajudar até nos problemas espirituais, porque quando você está deprimido, quando você está desmotivado, está arrasado, você sintoniza com espíritos depressivos, espíritos que querem que você cometa o suicídio, porque querem que você sofra muito, não é? É de certo, então, se a gente está tristinho, a gente sintonia com eles, e eles nos influenciam mais, eles amplificam o que tem na gente, a gente acha que é nosso, mas, muitas vezes, é eles que estão amplificando aquilo que tem na gente, então, a gente deve tomar o remédio até, para melhorar a questão espiritual, olha que coisa curiosa, não é? E outra coisa muito boa também, diz o Espírito Samuel Lucas, é o esquecimento do passado, não é? Para a gente resolver o problema da obsessão espiritual, é o esquecimento do passado, como é que a gente esquece o passado? Com a reencarnação, não é verdade? Com a reencarnação, a gente esquece o passado todo, então, a melhor maneira de se livrar dos obsessores, o melhor tratamento que eu conheço, é a reencarnação, então, ter filhos, não é? Ajudar outras crianças, ter netinhos, é muito bom para a gente, espiritualmente falando, aqueles Espíritos que a gente prejudicou no passado, esquece tudo de errado que a gente fez com eles, e vem como crianças lindas, e a gente fica babando em cima daqueles pequeninos maravilhosos, não é? Que nos trazem alegria de ver, quanta gente diz, Nazareno estava com depressão, quando tive um filho, acabou a depressão, não tem nem mais tempo para ter depressão, não é verdade? Aquela alegria que as crianças podem nos proporcionar, então, vamos ser pais, vamos ser mães, vamos valorizar e defender a vida em todos os instantes, está certo? E, se alguns remédios que engordam, o que é melhor? Um magricela triste, ou um fofinho feliz assim, não é melhor um fofinho feliz assim, não é? É melhor um fofinho, não é nada de magricela triste, vamos usar, qual o problema? Será que não é orgulho nosso? E, está lá no livro dos médiuns, no item 228, diz que a maior, a principal imperfeição moral, que os Espíritos atrasados se utilizam para nos prejudicar, com mais frequência e mais facilidade, é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos admite, menos reconhece em si mesma, está certo? Agora, cuidado também com algumas coisas que a gente utiliza, ou faz, que reduz a concentração do remédio no sangue, tá? Então, se tomar antibiótico, tem que avisar o psiquiatra, se for tomar um laxante, ou diurético, também, se tiver com a diarreia, o remédio não é bem absorvido, está certo? Se for tomar o álcool, o fígado vai metabolizar o álcool, e não processa o remédio, e a gente pode ter um surto também, está certo? Então, é bom evitar essas coisas, ou comunicar o nosso médico, está bom? Bom, então, vamos agora falar de obsessão espiritual? Vamos, vamos voltar, vamos agora para a obsessão espiritual, que a gente já falou muito de depressão, não é? E falta pouco tempo agora, só tem mais 15 minutinhos para a gente, vamos lá, dá para falar o mais importante. Bom, meus amigos, a obsessão espiritual seria, então, a influência persistente de um espírito mal, sobre o indivíduo, não é? Está lá no Evangelho Segundo Espiritismo, no capítulo 28, no item 81, e também no Livro dos Médiuns, e várias outras obras também, que a gente pode citar, mas, ela não acontece só entre o espírito e nós, não, acontece até entre encarnados, a maridos, a esposa, a pais, a filhos, que são verdadeiros obsessores, e os seus familiares, não é? a obsessão da gente, para espíritos, durante o sono, a gente pode atormentar outras pessoas desencarnadas, ou encarnadas, não é? vivas, ou já no mundo espiritual, está certo? E a própria medicina, já tem até um código, no Código Internacional de Doenças, no item F44.3, reconhecendo que os estados de transe, ou de possessão por espíritos, se forem dentro de um contexto religioso ou social, elas não são consideradas uma patologia, uma doença, olha que coisa curiosa, também a Associação Americana de Psiquiatria, também reconhece os estados de transe, então, se a pessoa tem aquele estado de transe, e ela tem a sua vida normal, não há nenhum problema, eles sabem que aquilo, tem fatores religiosos, que eles não conhecem muito bem, mas a gente conhece, está certo? E quais são as consequências da obsessão? Bom, doenças físicas, transtornos mentais, o vampirismo das nossas energias, deixando a gente abatido, a gente deprimido, induzindo-nos aos vícios, às drogas, problemas nos relacionamentos, às vezes a gente não consegue arrumar namorado, às vezes tem um espírito lá, atrapalhando a gente, com ciúme da gente, sem deixar a gente namorar, olha que coisa curiosa, problemas sexuais, divisão na casa espírita, depressão, e inclusive também o suicídio, então, muito cuidado com a obsessão espiritual, não é? Há inclusive várias doenças provocadas pela obsessão, como está no livro Missionários da Luz, de André Luiz, está certo? Agora, Nazaré, mas tem gente que, os loucos, então, todos são obsediados? Podem ser também, mas, há, além da obsessão, há também a esquizofrenia, há uma doença mesmo, uma doença, não é? que a gente sabe dos transtornos mentais, da chamada antigamente loucura, então, até na família de Chico Xavier aconteceu, uma de sua, a sua cunhada, Geni, casada com José Xavier, que desencarnou muito jovem, não é? ela com duas crianças pequenas, ela teve um surto psicótico, e teve que ser internada no hospital psiquiátrico, e aí Chico começou a chorar, e Emmanuel apareceu, e disse, Chico, por que você está chorando? Emmanuel, você não vê a nossa cunhada, a Geni, viúvia, com duas crianças pequenas, e agora tem que ser internada no hospital, no manicômio? Ele vai dizer, Chico, realmente é triste, mas esta era a expiação dela, imagine que a terra é o palácio da justiça, e nós somos os seus serventuários, a lei está aqui para ser cumprida, ou para ser rasgada? Está aqui para ser cumprida, Então, Chico, era a expiação, a prova da nossa irmã, e ela está lá no hospital, junto com os nossos irmãos competentes médicos, e eu nunca vi você chorando pelos outros duzentas enfermas que estão lá internadas, a dor Xavier não é diferente da dor Silva, da dor Soares, não, Chico, Chico enxugou as lágrimas, e passou a avistar ainda mais os necessitados, e sobretudo os enfermos, então, há pessoas que trazem a expiação da esquizofrenia, do transtorno mental, e não necessariamente tem só influência espiritual, muitas vezes tem ao mesmo tempo, está certo? Já tem outros que são médiums, sobre um processo obsessivo, que às vezes são internados, como aconteceu, tem um palestrante muito querido aqui, em Brasília, ele é de Fortaleza, ele conta que desde criança ele sofre de obsessão espiritual, sofreu de obsessão espiritual, foi internado, ficou dez anos sendo internado em hospital psiquiátrico, e era problema de obsessão espiritual, está certo? Então, tem as duas coisas, não dá para separar muito bem o que é uma coisa e outra, a gente faz o tratamento espiritual, e se a pessoa, e recomenda também o tratamento médico, a gente não manda tirar o remédio não, está certo? Vale a pena continuar com ele. As causas são a lei de causa e efeito, tem as leis de afinidades, no livro Ação e Reação, de André Luiz, por Chico Xavier, ele vai falar de um tal de desejo central, então, um obsessor, ele vai narrar a Silas, um dos mentores de André Luiz, como é que eles aprendem em uma escola de vingadores no mundo espiritual, então, quando eles têm alguém que eles dizem que é para retificar ou para punir, eles aprendem como é que devem fazer, e vão identificar naquela pessoa qual o seu desejo central, dizendo que todos nós temos uma espécie de desejo, que não são aqueles desejos do dia a dia, mas uma ideia central, então, aquela pessoa que tem muita cobiça, muita avareza, ela vai ter sempre o pensamento de cobiça, então, eles vão botar espíritos também que têm aquela mesma questão para influenciá-lo e para fazê-lo sofrer, que é a pessoa que tem ciúmes, pessoas que têm a maledicência, que têm a ira, que têm o ódio, que têm, não é? A gente pode falar também da depressão, vamos colocar espíritos depressivos junto de nós, para que amplifique aquilo e que a gente acabe sofrendo mais, então, é muito importante a gente ver, será que é uma fragilidade na área da sexualidade de nós? Vamos identificar qual o nosso desejo central e fazer a reforma íntima nos ajudando a libertar deles, tá? Nós aprendemos também na questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar se os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos, em nossas ações, e eles vão dizer que sim, e nisto lhes consiste, aliás, desculpa, mais do que vós imaginais, de ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem, como assim, Nazarene, eu não tenho um livre-arbítrio, não, a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode escolher sintonizar, como se fosse um rádio, a gente pode sintonizar na frequência dos bons espíritos, no sentimento de amor, de alegria, de perdão, de paz, de caridade, de humildade, a gente sintoniza com os bons espíritos e eles amplificam, eles fortalecem aquele nosso sentimento, mas, eu posso, pelo livre-arbítrio, escolher o sintonimento de mágoa, de ciúme, de inveja, de orgulho, de maledicência, de depressão, e a gente vai sintonizar, como se fosse uma rádio, nessa grande teia, de pensamentos com espíritos assim, e a gente vai sofrer mais, então é muito importante a gente saber que os espíritos nos influenciam muito aqui ainda no planeta, vamos ver um pouquinho mais, bom, a gente vai aprender com o Manuel Filomeno de Miranda que os espíritos só conseguem nos influenciar porque a gente oferece tomadas mentais, plugues psíquicos e que o principal deles é o sentimento de culpa, então não vale a pena alimentar o sentimento de culpa, vamos desenvolver o auto perdão e começar a trabalhar no bem para reparar os nossos erros, não é? Então vamos ter a questão do orgulho, a terapia de regressão a vidas passadas mal conduzida, também pode provocar obsessões, diz Alberto Almeida, uso de drogas que abrem frestas no nosso pé de espírito, diz Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade, condicionamentos psicológicos, não é? Mas a gente lembrar que nós somos a realidade biopsico-sócio-espiritual, a gente não é só espírito, também tem que cuidar do corpo, das questões psicológicas, etc. A obsessão pode ser simples, pode ser a fascinação, quando um espírito engana um médium, passando por alguém muito inteligente ou muito bom, e tem a subjugação, também chamada mais tarde por Kardec, de possessão. No livro Após a Gêneros, ele retoma essa palavra que a princípio ele não queria, mas mostrando que há subjugações tão poderosas, a subjugação física ou moral, que ela toma realmente o corpo da pessoa. Há pessoas que são constrangidas a agir de determinada forma, há espíritos que dominam a nossa força de vontade, como a gente vê no livro Libertação, de André Luiz. O caso da Margarida, ela está prostrada numa cama, completamente depressiva, com sentimentos suicidas, pensamentos suicidas. Ela está sendo vampirizada por dois espíritos hipnotizadores. Tem espíritos alvoides colocados na sua cabeça, sugando a sua energia vital, e ela está, num caso, num quadro muito grave. E aí, Gúbio e o André Luiz vão resgatar um espírito responsável por isso, chamado Gregório. E como é que ele é resgatado? Aparece lá, depois para ele, depois que ele já está muito cansado daquela cidade que ele dirigia no mundo espiritual, vai aparecer Matilde, a sua mãe, numa encarnação anterior. Chama-o pelo seu nome de infância e ele, então, se comove e segue junto daquele espírito grandioso a mamãe é que faz o resgate. Olha como as mães são maravilhosas. As mães é que fazem a desobsessão. Não é a gente, os doutrinadores, os psicoterapeutas, os evangelizadores na reunião médium única. Normalmente são mães que vêm resgatar os filhos. Normalmente são avós, são filhos que vêm resgatar os pais. Porque o amor das mães é o amor mais belo, mais nobre que existe no planeta. Vamos aproveitar e aprender com as mães. Então, vejam, a gente vai ter uma série de outras questões, o nosso tempo está curtinho. Vamos ver logo como é que a gente resolve isso. Bom, vamos aprender qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos. Quem lembra qual é? Está lá no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, quando ele tem um capítulo só sobre da obsessão dos médios. Qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo. Pronto, uma alma se salvou aqui, uma alma se salvou. Item 252, no finalzinho, vai dizer, ressalto do que fica dito o ensinamento de grande alcance, muito importante, que as imperfeições morais, ou seja, que os nossos defeitos, dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, dos espíritos que querem nos prejudicar. E que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, quando a gente vai ajudar alguém, quando a gente vem para a casa espírita para se tornar uma pessoa melhor, para aprender como é que faz caridade, para se evangelizar, nós somos acompanhados pelos espíritos nobres e a presença deles é capaz de afastar os maus espíritos. Então, a prece ajuda, mas a melhor maneira é a caridade, está certo? E além de que, ela que resolve os problemas. Vocês lembram de como é que foi o problema de Divaldo Franco? Divaldo teve um obsessor durante 40 anos, meus amigos, porque Deus respeita o livre-arbítrio da gente, não respeita? Mas, ele respeita também o livre-arbítrio daqueles que a gente prejudicou. Enquanto o espírito quiser nos perturbar, ele vai tentar. A gente pode permitir ou não pelas tomadas psíquicas. Este Divaldo, então, dos 8 aos 48 anos de idade, vai ver um espírito, ele é médio e evidente, que o atormentava, que o perseguia, que xingava, Divaldo, a cara muito dura, muito fechada, ele foi chamá-lo de máscara de ferro. E, só muito mais tarde, quando, na mansão do caminho, a instituição beneficente que ele tem lá em Salvador, que ajuda milhares de crianças, ele é pai de 672 crianças, pai adotivo, tem centenas de netos e tem até bisnetos, ele está lá com um filho que é médico e alguém coloca nas portas da instituição um bebezinho recém-nascido, abandonado, uma negrinha já sendo devorada pelas formigas. Um dos seus filhos, adulto, já médico, vai até a porta, recolhe a criança, mas vai dizer, tio Divaldo, nós não temos condição de cuidar dessa criança, nós estamos completamente lotados, mas, Divaldo, nós não podemos fazer isso com a criança e aconchego nos braços com muito carinho. Naquela hora, ele vê o espírito máscara de ferro que aparece chorando e vai dizer, Divaldo, Divaldo, hoje você me venceu, porque esse bebezinho que você está recebendo, Divaldo, foi minha mãe na vida passada, eu não posso mais lhe prejudicar agora. e vai se tornar uma pessoa tranquila, não vai mais perturbar Divaldo, que se livra, então vejam a caridade que cobra um ajudão de pecados, não é por acaso que aquela pessoa vem pedir ajuda para a gente, aquela pessoa, aquele familiar que busca ajuda muitas vezes, às vezes é muito, uma pessoa muito cara, muito querida dos nossos obsessores e na hora que a gente ajuda, eles nos perdoam. Olha a importância da caridade e como Deus é bom, como ele permite esses resgates a gente resolver os nossos problemas, não é? Então, graças à caridade que o Divaldo fez, ele resolveu o problema da obsessão, ele cuida daquela criança que se torna uma negra bonita, não é? E ela vai dizer, tio Divaldo, quando eu crescer, eu vou casar com um alemão, e não é que casou com um alemão, foi morar na Alemanha, um dia ela ligou, tio Divaldo, nós compramos uma BMW, eles que não sabiam nem o que era BMW, mas como ela falou, estou alegre, deve ser uma coisa muito boa e tal, aí ele ficou feliz e um dia ela veio visitá-lo, tio Divaldo, eu estou aqui com meu marido e quero que você conheça o nosso filhinho, na hora que ela veio com o filhinho e Divaldo viu Joana de Ângeles, a sua mentora, o seu espírito protetor, apareceu, Divaldo, este que está nos braços dela é o nosso máscara de ferro que retorna aos braços da sua mãezinha, olha a reencarnação produzindo mais o milagre, não é? do perdão e da renovação, então vamos, meus amigos, aprender, na prática do bem e nós vamos com a principal causa das nossas imperfeições morais, bom, é o nosso instinto de conservação, diz o livro A Gênesis, no capítulo 13 e tem 10, a gente não vai ter tempo de falar sobre ele, mas na próxima palestra eu prometo, não é? Aguardem cenas do próximo capítulo como é que a gente faz para tratar esse problema do instinto de conservação, tá certo? E quando vocês estiverem aflitos, preocupados, pensando então, não é? Onde está Deus? com problemas às vezes de romantismo, não é? Não digo mais também que tem obsessores, não digo que vocês têm personal treinos espirituais, não é? Porque são, são nossos professores particulares, nos ajudando a desenvolver os músculos do amor, da fé, da resignação, da espiritualidade, quem foi que trouxe vocês aqui para o centro espiritual? Não foi um personal treino espiritual, não? Foi, não é? Então, só as pessoas chegam que tem personal, então vocês dizem, ah, também tem um personal, só que é personal treino espiritual, tá certo? Então, quando vocês estiverem aflitos, vamos lembrar da poesia de José Soares Cardoso, do livro, Onde Está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista, ninguém ouviu jamais, quem ele é? Responde às pressas, o materialista, Deus é somente uma invenção da fé, o pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste, mas o poeta dirá com segurança de que afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, quem tudo pulsa o coração de Deus, eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito, percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria, eu vejo Deus no médico salvando, prescindo Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana, eu vejo Deus nos gestos da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente, eu vejo Deus enfim por toda parte, que tudo fala dos poderes seus, descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no altar da natureza é dentro do meu próprio coração então, muito obrigado meus amigos pela presença de todos vocês a gente devolve a palavra para a nossa querida Renata a gente vai ter o passe daqui a pouquinho não é? peço que vocês todos aguardem um pouquinho